Doutor, o senhor sabia que existem os dez mandamentos da mulher, doutor? Não sabia, fiquei curioso. Quais são, seu jovem? Vou perguntar para o senhor. Pois não? Primeiro, mulher não fofoca, troca informação. Segundo, mulher não trai, mulher se vinga. Terceiro, mulher não fica bêbada, ela entra em estado de alegria. Quarto, mulher não xinga, ela é apenas sincera. Quinto, a mulher não grita, ela testa as cordas vocais. Sexto, mulher não sofre por amor, ela entra em contradição com os sentimentos. Sétimo, mulher não tem preguiça, ela descansa a beleza. Oito, mulher não olha para a outra, ela só observa. Nove, mulher não briga, ela desce do salto. Décimo, mulher não engana os homens, ela apenas pratica o que aprendeu com eles. Décimo, mulher não tem preguiça, ela não tem preguiça, ela 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 tem preguiça. Obrigado.